Fala aí moçada, eu acabei de sair dessa partida, eu estava jogando um treinamento mesmo com o boot, com a Thalia, comprei ela recentemente, estou treinando, esse é o terceiro vídeo de treino que eu vou fazer, para vocês com ela, na partida anterior eu vou colocar os mesmos, para você conseguir levar eles agora, para lá e eu falo, criar uma personificada, aqui, vou tirar um boot, lá tinha, era um Braves, era ele, era a internet da área, o boot, era um, uma Morgana, um intermediário, e, um Jacks, Jacks ficou muito chato, Venha aиля! Internet anda! Vamos lá! Assim ! Vamos jogar com ela de novo com a Thalia! Conheça o TA. Seja a pedra. Então vamos lá. O time está igualzinho ao outro. Eu entrei em Mobut. Coisa que eu não deveria ter feito no outro jogo. Eu deveria ter ido pelo mid. Que a line do mid é mais curta do que as outras. Mas eu não sabia como eles vão se dividir. Mas se dividiram certinho. Foi cada um com uma line. O Morgan foi top. Jack ficou no mid. E o Grace ficou no boot. Vamos ver se eles vão fazer a mesma coisa agora. Um PC. Tem esse. Esperar se encontre para tentar o outro. Agora eu tenho esse. Vamos reduzir um pouco a qualidade do vídeo. Vamos tentar nos juntar. Um travado não. Acho que essa subiu. Deixa eu subir um pouquinho. O melhor. É lol. Se eu ando perto das paredes. Eu tenho 20%, acho que é isso, né? Velocidade de movimento, ó. Só se aproximar das paredes. Acho que ela é um bom Django também, viu? Ela tem uma mobilidade muito boa aqui, ó. E ela consegue engancar, se... Ela promove muito fácil com a ult, muito rápido com a ult. Um controle legal do mapa. O Pardal voa contra o vento. Olha, eles fizeram a mesma coisa. Jack está aqui. Morgana com certeza está top. Eu não vou dar muita mulher pra falar. Eles fizeram igualzinho o outro. Viu. Cuidado com o pedregulho. Saca. Com essa eu já o tregueria. Se afastar um pouco. Se afastar nada, ele é ousado. Não passei muito. Deixa eu voltar também. Eu não deixo ele farmar ainda. Vou ficar com dois de farm. E eu vou fazer os itens diferentes dos outros. É muito importante não deixar de farmar. Ficar com três agora. Quatro. Que pedra magnífica. Que pedra magnífica. Ninguém vai ficar com uma... Com passar dentro da mão. Que pedra magnífica. Você que pedra Marcos do meu canal. Do novo... É bom eu não deixar ele farmar mesmo Tá com c de fire Opa, sai do game que se quer Ué, não foi bem Só pra lá Acho que aprendi o que precisava aqui O que é isso? O que é que está acontecendo? O que é isso? O que é que está acontecendo? Não há lugar como o nosso lar Olha o Mertesco, não caiu Não há lugar como o nosso lar Uou Depende de nós ver a beleza na Pedra da Espida Uhul Uou As pedras daqui são tão bonitas. Perdi, droga. O que você acha desse arremesso de pedras? Será que vai não deixar ele farmar mesmo? Você puxou o fio errado. Vamos deixar pra amar. Devo terminar minha tarefa. O dano é reduzido também quando tá dentro dessa área. Parece que o dano é reduzido também. O dano é reduzido também. O dano é reduzido. Opa. O dano é reduzido também. O dano é reduzido. O que mais é isso? Está bem interessante Você foi longe demais Estrada, Jack Strada Estrada, Jack Strada Estou treinando que se aprende mesmo Aqui mostra só um, está vendo? Estou aqui dentro Quando estou fora, mostra o nosso bandido Estou com medo Não mexa com uma tecelã de pedras Cheguei! Está com você? Está Eu sou a roda Eu acho que o pessoal é ali, por que? Eu vou ter que no boot, porque se eu não for, vai cair Eu não consigo faltar Será fácil Tem mais um outro Veio os dois E um danc Eu vou levar o boot E eu acho que com certeza eu não vou conseguir Eu não perdi 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 Vamos lá Não tenha tem KR Não tenho tempo pra perder Caraca, olha o dano Eu tenho que parar voltando porque eu não tenho um Não há lugar como o nosso lar Caraca, olha o dano 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 O que é isso? Não, por que vai estar aqui? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não dá, não tem um mano. Tchau. 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 Um abraço e até a próxima.